O comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Cláudio Silva, participou na manhã de hoje de uma reunião do Conselho Nacional dos Comandantes Gerais em Brasília. O encontro teve a participação do presidente eleito, Jair Bolsonaro. Assuntos relacionados ao sistema prisional, uniformidades das ações e também segurança nas fronteiras foram abordados. Durante o evento, o comandante entregou ao presidente a medalha Cândido Mariano, tradicionalmente outorgada aos militares que mais se destacaram em ações administrativas. E uma turma da terceira idade decidiu cuidar da saúde praticando artes marciais. O Kung Fu foi o esporte escolhido e olha, tem feito muita gente mudar de vida. Alongamentos, disciplina e muita leveza. Dona América tem 68 anos. Há pelo menos 20, convive com o mal de Parkinson. As aulas de Kung Fu ajudam a melhorar os movimentos dos braços, pernas e troncos. Por isso, ela adotou a prática como estilo de vida. Se eu não fui praticar esse esporte, já estaria em intervalo. Ajuda bastante? Ajuda sim. E tem a amiga que se inspirou nela e também veio participar. Eu achei que eu tinha condições também de participar, tendo o problema da artrose. Isso aí não seria dificuldade para que eu não viesse participar. A prática esportiva ajuda a mente na circulação e também no conhecimento. E aqui tem superação. Cardiovascular, coração, trabalhar a parte com a antissanguínea, saúde, equilíbrio. Então essa foi uma função, né? Leila é prova disso. Ela tem paralisia e antes de praticar a arte marcial, nem falava. Hoje já mexe quase todo o corpo e agora falante contagia todo o grupo. Melhorou a sua vida? Melhorou. 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 Muito, 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 muito. O projeto Kung Fu para idosos existe há dois anos. As aulas são oferecidas pela Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade, no Centro de Convivência Madalena Arcedal, no Santo Antônio, às segundas, quartas e sextas. Quem quiser participar deve ir até a sede da FUNAT e fazer a inscrição, que é gratuita. Agora uma notícia nada boa. A expectativa de vida do amazonense está abaixo da média do país. O dado foi divulgado pelo IBGE. Ainda assim, aqui no estado encontramos uma pequena parcela de idosos que ainda consegue viver acima dos 90 anos. A expectativa de vida do brasileiro foi atualizada. Ela continua crescendo. Saiu de 45 anos, na década de 1940, para 76 anos, segundo pesquisa divulgada pelo IBGE semana passada. As mulheres continuam vivendo mais que os homens. A expectativa da vida é a divisão do número de nascidos vivos num determinado dia com o número de mortes naquele dia. Por conta disto, com a nossa população em relação à população brasileira, é ínfima. Nós temos a expectativa de 72 anos de vida no Amazonas. É a sexta em relação às outras que tem, por exemplo, Santa Catarina, que tem 79 anos, mais do que a população brasileira como um todo. Mesmo assim, ainda vivemos menos que a média nacional. Só uma pequena parcela de idosos aqui do estado é que consegue viver acima da expectativa de vida do brasileiro. É que eles estão no interior do estado, onde tem um ritmo bem diferente de quem mora na capital. Eles não se estressam porque não tem luz nas comunidades, eles não ficam sendo bombardeados com notícias negativas pelos meios de comunicação. Eles dormem mais porque não tem luz. Eles dormem cedo e acordam cedo, mas dormem mais do que o necessário. E a dieta é fundamental. Eles só comem peixes, frutos da floresta e mandioca. Ao contrário do resto da população, que come trigo, que é um dos quatro pós-brancos que matam. Mas aqui em Manaus encontramos idosos muito acima da expectativa de vida nacional. Dona Rochinha tem 85 anos e seu Israel 93. Segundo eles, o segredo para tanta longevidade tem a ver com o novo estilo de vida que adotaram ao chegar na terceira idade. Aqui eu me entendo muito bem, aqui eu vivo uma outra vida de alegria. Não dá tempo para pensar em doença. É o que eu aconselho para os meus amigos que não vêm para esse lugar tão gostoso. Não fique em casa. Venha se divertir também. Eu caminhei a passos largos. Comecei, fiz 30, 60, caminhei para os 90. Agora eu vou caminhar na passos lento para os 100, para chegar aos 100 e para nesse pique. E é isso aí que eu estou feliz, 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 feliz. Coisa boa, hein? O Jornal em Tempo de hoje termina aqui, mas você também pode acompanhar o nosso conteúdo pelo Facebook TV em Tempo e pelo Instagram TV em Tempo online. Mais uma vez, obrigada pela companhia. Uma ótima noite para você. A gente se vê amanhã, hein? Ao vivo. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri